Fala pessoal começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Acabei de sair do hostel nesse exato instante. Acabei de bater a porta e me surpreendo com esta cena maravilhosa aqui da madrugada que nevou aqui em Reykjavík na Islândia muito legal gente que bacana ver esse cenário de neve e está nevando ainda não sei se vocês conseguem enxergar aqui na câmera continua nevando bem fininha os soquinhos de neve mas continua nevando olha os carros ali cheios de neve no teto e a gente vai encarar uma caminhada agora na neve para não perder o ritmo que a gente vinha tendo nesses dias aí a gente que sensação boa olha os soquinhos batendo no rosto muito legal muito legal mesmo que bacana e é isso em breve eu vou fazer mais vídeos tá nesse formato aqui de mini vlog vídeos na horizontal vídeos na vertical vídeos curtos na vertical né com menos de um minuto e vídeos maiores na horizontal para vocês tá eu vou sempre registrando tudo em formato de mini vlog não tem edição nem nada a gente vai pegando a câmera vai ligando vai filmando está batendo papo vai conversando tá certo então é isso pessoal obrigado pela audiência de vocês cá estou eu aqui já preparado com meu cachecol com tudo organizado olha como já tá meu cachecol todo branco aqui de neve valeu pessoal um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo valeu ivan davis direto de reikavik na islândia e aí eu eu e eu 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 Obrigado.